Oi família Buscancatman com vocês, hoje estamos jogando mais um choco legal Pessoal, ai ai ai, acabamos de acordar Estamos cansados do ultimo vídeo que nós fomos num lugar achando que era a área 51 e não era E hoje, uai, tá levando a certinha pra fazer um piquenique? Estamos Ó, pessoal, hoje nós vamos ir em alguns lugares do mapa que nós mostramos pra vocês nos outros jogos E que nós não fomos lá, né Lucas? É, eu vou ver aqui se tem algum lugar, né? Que no mapa sempre tem Vamos lá, vamos lá Lugares que a gente não conhece ainda, o deserto a gente conheceu, não é? Aqui nós já foi Ó, a gente tinha que pegar um helicóptero Aqui nós não foi Ah não, aqui nós não foi É isso aí, minhazinha Aqui nós nunca me foi Vamos lá então, vamos lá Também nos barcos Isso, pega o GTR Ai, que no mapa Ó, já amanteceu, já? Ei, o tempo que a gente tava olhando pro mapa, levaram pro nosso carro? Uhum Hã? Que que é isso? Alô, tá lá, Lucas, tá lá Não, mas eu vou pegar um mais rápido Ei, por que você não falou? Você tinha visto, vai pegar essa bicicletinha? Aqui, ó Ah, parabéns, ela é bem mais rápido mesmo do que o carro Olha aqui Ué, tem que ir rápido mesmo, rapaz Meu pai ficou duvidando, mas eu tô tudo certo Eu só tenho uma coisa pra você então O que? Sepo nas canelas, acelera Opa Fazendo manobra Fazendo manobra Mas tá melhor que você chegar lá Essa bicicleta aqui, ela pulou sozinha Ela pulou sozinha? Uhuuu A roda da frente já tá toda empenada? Hã? É Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente, vamos lá Uhuuu Passa pela ponte Oh, essa bicicleta aqui tem a roda da frente toda torta Hã? É mesmo Uhuuu Vai lá, vai lá Chama no grau, Lucas Vai lá Uou Nossa Ah Vai ficar dentro d'água, cuidado Ufa Deixa o Tchau, mano Você atropelou o mano aí, ó Eu não Olha como ele tá bem, ó Vai lá, vai lá, esquece dele Vou te mostrar como ele tá bem, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, ele tá bem Ô, Lucas, acertou ele Polícia? Ah, não, Lucas Eu tô querendo viver bem hoje, mano Sem terreno Sem preocupação com polícia nem nada Vamos lá Um caminhão, um caminhão Senão eles vão levar a gente pra delegacia e a gente tem que pagar a fiança A gente quer aquilo? Só ter paz com o fogo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Lucas Uhuuu 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 Tá vendo? Demorou tanto de ir pedalando Que já tá até a noite Que isso? Ah, tá Uuuu 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 Tá quase chegando Uuuu Uhuuu Uhuuu É muito legal Siga em frente Agora vamos ter que passar a noite aí, né, Lucas? É Opa, não Não é hora de foto Cadê, cadê, cadê? Aqui Tá longe ainda? Claro que não Quer dizer, claro que sim Partiu Olha a bicicletinha aí, ó É a bicicletinha Bicicletinha da roda torta É a bicicleta Uma das drogas Essa bicicleta Hã? Já tem a roda tortinha, você viu? É Vamos lá, Lucas Você vai ter que pegar a ponte de novo Outra ponte agora, né? É Tem que pegar a outra Vamos lá, gente Ó Uhuuu Andar a noite de bicicleta, hein? Não, não, não Vou cair na água Aí é o oceano aí Ô, cuidado, Lucas Uhuu, dá um medo Olha pra o oceano a noite É tudo muito escuro É Ai Ai Sai da praia, sai da praia Ai, bicicleta Ah Vai aí, cuidado, cuidado Ah, não, não Não, não Volta pra cima Não, o oceano, é um rio Uhuu É a bicicleta Ai Uhuu Pelo menos você saiu da beirada do rio, né? Já faleceu Aqui é o carro Olha o cara Ih, eu achei que você era ruim de volante Tem um pior do que você ainda Vai pela rua, Lucas Senão vão conseguir um carro Pra gente terminar de chegar no nosso destino Nossa, achei um carro mesmo Calma, vai andando, né? O que eu falei pra você pegar o GTR aquela hora? Você não falou, não Eu falei Pega o GTR, você falou assim Não, eu vou arrumar um carro bem veloz aqui Aí foi e pegou aquele carro lá É Carro não, que é a bicicleta Né? Não, imagina Aham Ah, não tem um preço todo dia, não Tem que ir andando rápido Eu quero ir lá Pai Você não acha melhor eu pegar um carro no meu celular? Pega aí, pega aí Eu não vou ficar perto da praia, não Vai cair É, vai cair no comilho O caminhão ali é lento Ah, lento, então tá certo Pega um bem esportivo, então Pra nós chegar lá arrasando Nós vamos chegar lá as pessoas e falam assim Nossa, esse cara Pronto Esse cara é rico mesmo, hein? Não Deu 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 Carro de corrida Não Papai Noel com a Rena Tuk Tuk Já sei Para, para Esse Não Não dá Avião dá não, nem nenhum Não Sai de casa despreparado Sem nenhum Real no bolso Agora nós estamos todo mundo Sem Vou ter que ir com esse caminhão Sim Vamos de caminhão Até nós conseguir Alicátero Vamos de caminhão Até a gente conseguir Um carro menor É Vamos lá Caminhão de mineradora Uou Daí é grande É muito grande Nossa Ah, não dá para ver as pessoas Ah não, dá para não Atropelar ninguém Não Nunca me atropelei Não é gente Então, cuidado Tom cuidado Esse caminhão aí Não foi feito para rodar Na via pública Não Gente, não é que eu nunca Não atropelei Ninguém Eu que saio Eu que saio Eu que sei Vamos lá Vamos lá Cuidado com as pessoas Aí na rua Opa, desculpa 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 A polícia agora vai vir Entrando de você Lucas É uma rua sem saída Eu fiquei querendo Vamos lá Vamos lá Vai reto Vai reto Vai reto Uou Se vir alguém ao contrário da pista Aí já era Nosso caminhão tem aquelas rodas gigantes Parecendo aquelas rodas Daqueles carros Que fazem aquele salto mortal É Está parecendo mesmo Uh, chegamos É água, água Lucas Ai, ai E para você sair daí agora É um navio de carga Olha Espera aí Que é um deserto de novo Ele é tão grande Que ele nem chegou a afundar Ah, é Volta por cima Abandonei meu carro Abandonou o navio? Olha o navio O caminhão? Sim Está pertinho mesmo Ah, está chegando Chegamos no destino É uma ilha Só vem por cima Papai Isso é dunas de areia? Papai Eu acho que eu pesquisei o lugar errado Por quê? Não tem nada Cadê? Só uma por cima para a gente ver É só uma ilha deserta? E não tem mais ninguém ainda nessa noite? Deixa eu ver aqui no meu mapa Olha no mapa lá Vamos ver no mapa Papai Ah É bem Eu acho que eu fui no caminho errado Cadê? Ah, é essa ilha aqui? É E o que é aqueles pontinhos vermelhos ali? Vermelho Eu não sei Coloca lá para a gente ver Porque talvez você está no lugar da ilha que não tem nada Vou ter que voltar tudo e perder meu carro Vai a pé mesmo? Vai Tem que atravessar a água Tem não? Tem não? Olha lá Volta lá Volta lá no mapa Volta no mapa que eu vou mostrar para você Ó, vou mostrar Vamos lá no mapa Aqui, Lucas, ó Quer ver? Aqui, ó Nós estamos aqui, não é? Uhum Então, olha lá Nós estamos... Pera, onde nós está? Nós está aqui, filho Eu falei para você, cara Pegasse o carro lá Usasse um bom GPS Nós ia chegar direitinho no nosso destino Agora você está na ilha deserta Sem água, sem comida É E agora? Só árvore Tomato Ai, 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 ai Você foi enfiar com a gente Meu pé ali é um... Sabe quando você está longe de casa E tudo que você quer É um prato de comida bem gostoso E uma caminha bem lente? Só sei, eu vou sair voando Uhul Partiu, Lucas Uhul Vamos lá Lucas, já joga a granada aí não Ninguém vai socorrer a gente não É Vai ter que voltar a pé mesmo Ok Eu tenho muito dinheiro Mas seu dinheiro não compra nada aí, Lucas Eu tenho muito pouco Eu sei disso Só 137 reais Vamos lá Ih, Lucas, o que você quer saber? O quê? Ai, ai, ai Olha, quando eu voltar para casa Eu já estou idoso Eu também Eu também De tanto tempo É Vai, vai seguindo, vai seguindo Vamos lá Se a gente achar pelo menos uma cidade, gente A gente pode pelo menos arrumar um carro Chamar um Uber Que carro? Você está brincando Trolei Trolei Está longe de arrumar um carro Olha, olha Tô, para de brincadeira Gente, esse mapa, nossa, é muito grande É E o Lucas não prestou atenção E nos levou para um lugar deserto Isso Eu sei que tem um carro para nós pegar Cadê? Cadê o carro, então? Vamos ver Cadê? Arruma esse tal carro, então, o que é o quê? Bem aqui E é mil reais? Mil reais Não A gente só tem 137 reais Não dá para comprar nem o pneu É Vamos embora Vai ter que ir a pé mesmo É Sempre nas canelas Acabei de ver Volta aqui Volta aqui, cara Eu tenho muito dinheiro Não joga não Não joga não Ah, eu esqueci Ele está com um quadriciclo Carona Carona, por favor Ah, já não é casa Carros Uhul Consegui voltar Pelo menos para a rua Me dá Tomei dinheiro O dinheiro está acabando Ah, é? Gente, é isso aí, gente Nós erramos o caminho No próximo vídeo Nós vamos ver Se nós conseguimos chegar Em um lugar bem top Para mostrar para vocês Beleza? Mesmo Tchau Tchau, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau